Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robinson, antes de mais nada, deixa o likezinho, não custa nada de graça e tô aqui com mais uma build, tá, da Rayo Jack, hoje eu joguei, ontem joguei bastante, rapaz gente, interessante, tá vindo muita relíquia voltada, tá, então, peguei muita relíquia da Nyx ontem então aproveita que tá vindo essas relíquias raras, né, então é uma maneira de você conseguir bastante platina tô aqui com a minha Rayo Jack, só que tem um porém, estamos com a Hill Dream o Raiz Santos falou assim, não, vai com a Hill Dream em vez da própria Proteia porque ela consegue spamar os escudos na energia dela, e aí faz a infinita você não gasta bolachinha de mana, então é uma dica boa pra quem não quer gastar mana, beleza, a bolachinha e também o Eduardo Moraes falou assim, Dan, usa a Rajada Perseguidora, é muito mais rápido, mas é forte então, já fizemos um teste aqui, ó, vou mostrar como ficou a configuração dela, tá depois eu mostro ali a Hill Dream, o que a gente fez aqui, gente, ó aqui, ó, vamos aqui nos Bélicos, que é mais interessante, o que eu tô usando? Rajada Perseguidora, tá, e é fácil, gente, ó, peguei bastante, ó, tá vendo, ó, coloca meio de monte, tá é, ó, dispara uma enxurrada de mísseis teleguiados, show e também usa isso aqui, ó, pulso de interrupção, quer ver se eu peguei bastante? ó lá, pulso de interrupção, peguei bastante, 22, tá vendo? o que ele tem aqui, ó, pulso eletromagnético, ele desativa os inimigos temporariamente, tá então, eu percebi assim, o 1, eu consigo jogar bastante vezes, tá nos inimigos, isso é muito bom, além de tudo, dá um dano, tá e tô usando também aqui, ó, essa rajada, show vamos mostrar aqui o meu tático, eu tenho camuflagem, acabei não usando, tá, gente camuflagem, aprimoramento de dano das torres, aqui, ó, que eu fiz também, congelo os inimigos, tá e aqui, como ficou minha nave, beleza, ó ela tá bem interessante, ela tá com a fuselagem 6600, já ficou, tá então, se você não copia, eu fiz um vídeo sobre, de ontem, né então, a mesma coisa que eu tô usando aqui, ó, tá vendo, ó tiro de reserva, tal, vocal iônico, hiperataque, chacina, carmesim, densidade sensacional, torre veloz e ogiva ele tem matriz circulana, show aqui, meus companheiros são esses aqui eu vou fazer rapidinho aqui, tá tá aqui meus companheiros, tô usando uma celta e a rubico lembrando, aqui, isso aqui é um cubalite, tá você pode vir treinar aqui, ó tem opções, ele pode estar um pouco mais forte, tá mas é o que dei pra hoje, tá lembrando que as armas, gente, se você colocar aqui, ó ó, você acaba usando também os mods, tá opa, desculpa, aqui, ó beleza tá, lembrando, os NPCs você vai pegar lá em Fortuna, tá em Neto... é... Vênus, Fortuna você vai pôr o personagem Ticker beleza, vai lá em Fortuna feita S, escravia de rápido, vai no Ticker e você consegue comprar esses NPCs que vão te ajudar tá, eu tenho mais aqui, ó você vem contratar aqui, ó equipar eu tenho outros aqui, tá que eu vou até depois dar uma mexida neles ver o que vai acontecer se vai ficar melhor, se vai ficar pior tá, isso eu vou fazer na live de hoje ahn... aí eu tô usando aqui, ó gama de escudo, motores Vidar esse aqui foi legal, tá até peguei mais um outro, ó eu só peguei Vidar por enquanto eu tenho que ver se eu acho que vou pegar um outro modelo aqui, tá mas tá funcionando bem isso aqui, tá isso aqui é algo novo aqui, velho show e reator de Vidar e aqui eu tô usando aí o Dream tá, eu mostro a build pra ela no finalzinho da live do live, não, oxe da live do vídeo e aí a gente repassa aqui, se vocês verem com a missão a missão é rapidinho, tá o jogo tá solo tá, a gente vai fazer solo ali ó vamo lá, a bichinha ficou legal, rapaz ficou legal e eu já liberei todos os planetas então a gente vai fazer próximo ao véu e legal, gente que tá dando muito ponto, tá ponto que tá dando mais intrínsecos que eu percebi que é o seguinte essa missão aqui, ó que é rapidinho pra fazer também, tá você vem aqui pro próximo ao véu essa missão aqui, flash, tá é uma missão que você faz fazer um solo, tá se você fazer isso em grupo eu fiz oito minutos com os amigos, tá a média de oito, sete minutos se você fizer sozinho vai demorar um pouquinho mais acho que pode demorar uns 15 minutos 10 minutos vamo acompanhar aqui na live ó, tamo aqui com a minha michona é, rapaz acho que tá com a skin aqui na obra da bichinha vamo acompanhar aqui a skin foi legal, gente ó o Warframe ficou bem interessante essa parte da Railjack porque assim ele usa muito o atributo agora da energia do personagem então assim eu usei a Proteia né foi embalatinha de mana no vídeo anterior e também é uma boa opção eu gostei e da Eldrinha é mais fácil só que eu não consigo dar tanto tiro com a Raja da Perseguidora como eu dei com a Proteia mas com a Proteia eu tenho que gastar muito mais recursos, né então assim pra quem não tem recurso tá gastando as bolachas de mana que a gente fala com a bolacha de energia aqui fica muito ruim beleza então vamo lá pra porradeira ficou legal a skin, né é ganhei umas platininhas aqui mas eu gostei gostei olha a pena já ficou verdinha lá bora 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 lembrando aqui minha nave eu tô com 5 mil de escudo eu mostro pra vocês rapidinho depois vamos pitar aqui os 2 pouquinho vamos lá ó ativa os inimigos vou pitar o 3 aqui ó ó 3 tá vendo Raja da Perseguidora ó beleza ó de novo aqui ó 3 de novo ó tá vendo é bem mais tranquilo quando vem a nave principal vou dar pra vocês aqui ó ó de novo aqui vou dar o 3 de novo já tá no vim 3 de novo ó e o 1 eu gasto muito pouco ó tô jogando 1 na nave principal tá vendo ó aquele tiro lá ó vou apertar aqui ó vou pegar e usar o meu canhão aqui no fundo são 6 naves né ixi meu nave tá dando porrada aí e o 1 já foi o 1 já foi oxe vou achar mais naves aqui em mim apertei o 3 de novo 1 ó 1 eu gasto eu quase não gasto tá vendo ó praticamente ó vamos lá agora esse 1 aqui ó praticamente dispara várias vezes ó opa essa nave tá com o escudo tá o que eu fiz? eu joguei aqui gente o um tiro no meio do mouse tá pra tirar o escudo tem algumas naves dessa aqui tem escudo igual que eu lembrei ó aqui ó eu tenho ainda mais um vou mostrar pra vocês aqui ó você tem um tiro teleguiado tá e você vai usar esse botão do meio do mouse que é pra tirar algumas delas tá beleza ó são 90 são 90 ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó vai ter uma nave dessa aqui vou apertar o L aqui ó vou usar camuflagem e também se tiver algum inimigo aqui ó ó tem essa nave aqui ó ela tá com o escudo tá vendo? aperto o botão no meio do mouse é um místico teleguiado tá olha lá destruiu escudo agora eu vim aqui ó vou jogar um ó ele desabilita ele ficou mais lento tá vendo? olha lá vou prox aqui aperto o x aqui vou lá embaixo no meu canhão aqui tem um canhãozinho apertei o x aqui aqui apertei o x tá gente agora aperte o seguro não não acabou meu tiro sério gente? faz meu tiro aí não tem isso que eu tô achando tá meio ruim entendeu? vou ter que invadir fica aí filho vamos lá que eu vou ter que invadir vou apertar aqui o 2 é o L é o L vamo lá vai não filho vai embora não pode invadir a nave também se quiser ai eu dei muito tanque né então os cara não tem como te matar aqui viu muito ó vou matar isso aqui ó tá vou apertar o Q e usar o atalho o atalho ela tá indo voltar pra nave tá pronto não sei porque tem uma hora que tá falhando aqui não sei porque tem uma hora que tá falhando aqui ó pra esse aqui e vamos pra próxima nave ó já foi foi pro saco ó buraco do Void também não só foi impedir aqui nessa flecha tá vindo direto a gente tá vindo direto ó posso vir aqui ó ver se tem alguma coisa eu sei que eu tenho mais tiro porque as vezes tá dando uns bugs aqui ver se eu tenho um tiro aqui do canhão ainda pra ver se tem não tenho acabou meu vou ter que ir lá na minha nave fazer mais tiro então vamo lá acho que dava tempo se tiver alguém aqui pra te ajudar vai ser mais rápido tá vamo lá filha você podia ter feito isso aqui ó vou ver se eu tenho aqui ó se acabou acabou a carga do homem tá vendo ó beleza fiz mais uma aqui vamo de novo lá por isso que eu tava sem o a nave ficou pequenininha achei estranho porque sempre a gente usa muito era bem grande a nave né vamo lá tá falado aqui aperto um de novo pra congelar ela pronto agora foi é que tem a chance de não gastar mas gastou vamo lá apertei e segurei agora sim ó pronto vamo lá agora tá mais fácil vamo lá você pode invadir ou pode atacar aqui faltou se tinha alguém lá embaixo pra te ajudar vamo lá de novo aqui ó tem mais um aqui ó vamo lá de novo aqui ó vamo lá de novo lá vamo lá de novo lá eu devo ter os tiros aqui embaixo vamo a ver se pra mostrar aqui tem 2 tiros só e tem um mod que tem a chance de não usar tá bom vai pegar segurar olha aí de novo vamo isso aqui já foi ó querem vamo lá rapidinho lá atrás vamo ver se eu tenho ainda 2 tiros vamo ver se eu tenho 2 tiros ainda salto bala aqui ó vamo você tem 4 foja né vamo ver isso aqui ó vamo ver se vamo verem aqui vamo ver se eu gastei ó tá vendo ó Não gastou nenhuma, tá vendo? Beleza? Essa carga dômica aí que você tá usando o tiro. Faltam uma nave só, então beleza. Dá pra gente fazer lá. Eita, tô tomando uma termada das naves ali. Ó gente, o legal também aqui, se você quiser, eu aperto dois aqui, ó. Olha esse escudo, tá? Acabei não usando o escudo aqui, ó. Cadê você? Ó, essa aqui tá com armadura, tá vendo? Ela tá com escudo, escudo. Desculpa, escudo. Aperto o botão meio do mouse, tiro o escudo dela. Se eu derrata aqui, ó, uso um aqui, ó. Congelou ela. Eu vou depois mostrar aqui, pra quem tiver com dúvida. A gente mostra que a gente vai passar, tá? Que fez meio rápido. Vem aqui, aperte escuro. E aí vocês vão compreender um pouco melhor, ó. O bom da Eldrin, gente, é que você não gasta recurso, né? Porque da proteia eu tenho que ficar colocando bolacha de mana aqui. Só que eu achei mais rápido, tá? Mas você vai ao critério da pessoa. Aí é o seguinte, gente. Você tem essa missão aqui. E tem essa missão aqui. Faz a branquinha, faz tudo, entendeu? Vem aqui, vou na branquinha ali, ó. Tá longe, tá? Vou até tirar meu escudo aqui, se você precisa. Eu usei o 2 aqui, é? Vamos lá. Eu vou fazer essa missão aqui, que é rapidinho. O bom que é o seguinte, né? Aí o Dream, essa vida aqui, ela não morre. Tá? Já a Proteia é um pouquinho mais frágil. Mas a frente também, tá? Olha lá. Vem aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. É rapidinho, vocês vão perceber que... Aí foi uma dica dos nossos amigos. Do Raiz Santos e do Eduardo Moraes. E o Dream mais a rajada perseguidora. Também dá pra brincar um pouquinho com o Void lá, né? O braço do Void. Você pode também usar ali... Ah tá, tá. É só fazer a missão. Tem uma espadinha aqui, ó. Você vê, ó. O bichinho tá com quanto, ó? Olha a minha cachorrinha lá, gente. Tá com 6 mil de vida. E... E eu tô com... 5 mil de escudo. Vou apertar o X aqui. Ó, já fiz, tá vendo? Fiz a missão aqui, ó. O que eu posso fazer? Aperto aqui o que? Usa o talho. Ó, tá vendo? Omni. Já vou direto pra minha nave, tá? Pra não ficar... Não sei se tem alguma coisa interessante aqui. Quem sabe. Tá? Voltei aqui. Já estamos aqui de volta com a navezinha. Agora vou usar naquele outro ponto lá. Sai daqui. O 2, tá? É um escudo. Se protege. E também você pode lançar ele. Quer ver, ó. Que legal. Vou apertar o 2. Lança, tá vendo? Dá dano. Eu prefiro usar o 2 deixando na minha nave. Que ele protege na nave também, tá? Opa, cadê? Vamos lá. E é questão de gosto. Dá pra combate. Dá pra jogar o buraco do Void. É mesmo. Dá pra jogar o buraco do Void lá e lançar esse escudo aqui, tá vendo? Legal, né? Vamos lá. 9 mil metros. Eu não sei se vocês vão identificar essa magia da Eldrin, né? Que ela não usa, né? Ela não usa mana, né? Então. Aqui eu tenho que entrar lá. Desativar um reator. Aqui geralmente vem aqueles rams. Vem invasão. Vamos ver se vai vir aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Se invadir a gente volta aqui. Agora ele vem tão sozinho, você tem que entrar e sair, né? Aí eu mostro aqui a build da Eldrin. Mostro a build da cachorrinha também. Os inimigos são level alto aqui. Vou até usar aqui. Pode dash, que é uma rápida aí. Vai vir lá fora. Se tivesse alguém agora, nesse momento, jogando com a gente. O que ele faria? Ele poderia... Usar naves, entendeu? Pra destruir os negócios. Eu vou mostrar rapidinho como funciona. Tô aqui, tô na nave, ó. Não precisaria nem ter feito isso, né? Mas só pra vocês verem, ó. Se a gente tá jogando alguém com você. Você vem aqui e marca aqui, tá vendo? Marca aqui, ó. Destrói um. Aí vou ter que voltar lá. Se tivesse equipe, você não teria que fazer isso, entendeu? Se tivesse vindo um inimigo aqui. Vamos lá, voltar aqui. Vamos voltar de novo pra cá. Acho que é bom se fazer em... Com um grupo. Que é mais rápido, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, segundo. Vou tentar o Q de novo aqui. Vou voltar. Vai dar outro tiro ali, ó. Agora voltei pra minha nave. Eu tô invisível porque eu tô usando na Parazon. Um mod que me deixe invisível, tá? Vou achar o próximo aqui, cadê? A circulação, Drive Jack, aqui ó. Agora eu vou lá dentro. Minha nave. Minha nave que invadi, né? Cadê? Eu deixei, tá? Do outro lado. Opa! Metendo bala em mim. E o bom é que vamos ver se no finalzinho eu ganhei alguma coisa especial aqui, ó. Pode ter que ignorar esses caras aqui, ó. Pode ter que ignorar esses caras aqui, ó. Vamos voltar lá. Ó, já pegamos, já entrou na nave. Mas eu vou vir aqui, ó. Só pra dar uma porrada aqui. As vezes eu peguei o Toroide aqui, gente, tá? Toroide não, desculpa. É Tedúrio. Ele perdeu o quê? Voltei pra nave. Voltei. Plá! Tá bom. Certo, vamos lá. Aqui a Toro Motovida A. Como é que a gente pegou de bônus? Aqui vai vir uma relíquia. Ainda não veio relíquia. Nossa! Neurobistor. Era pra vir outra coisa melhor, né? Endo. O que mais temos aqui? Bônus de Endo. Outro Endo de novo, tá vendo? Interessante, tá vendo? Bom, vamos voltar pra minha nave lá. E vou mostrar pra vocês a buildzinha. Com mais detalhezinho pra vocês. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Gente, dá muito que teres ciclo, tá? Praticamente aqui. Eu já consegui os pontos do próximo comando. Já tá tudo upado dessa nave aqui. Eu confesso que... É, Eldrin também. É, dá pra jogar com Eldrin. Eu gostei mais da proteia. Por gosto, tá? Mas Eldrin é bom que você não te vai gastando mana, né? As bolachinhas de mana. Mas é uma boa sugestão. Excelente. Excelente sugestão. Pra quem tá precisando de... Pra quem tá precisando de... Não tem muito recurso. Né? Então vai lá. Taca ali. Taca ali. Ó o bloco no Void. Redutor. Tal. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Vamos ver se eu tava voltando na nave. Em vez de mostrar, mostrar um buildinho. Bom, eu vou sair daqui, ó. Aperta ESC. Sair do dojo. Vou mostrar qual foi a build que eu fiz. É uma build que eu uso, gente. Pra sobrevência. Legal. Tem muita sobrevência no aço. Que eu consigo fazer com o Eldrin, tá, gente? Mas tá muito forte. Dá até fazer outra build, tá? Eu usei uma build que eu já tinha. Tá? Então aqui, ó. O que eu fiz? Pra vocês entenderem, ó. Lembra, a Eldrin não usa mana. Então a sua nave acaba não usando mana. Não usa energia. Então o que eu fiz na Eldrin aqui, ó. A Eldrin, gente, você vai conseguir só... Então, aí que tá. É mais... Mais fácil conseguir a proteia. Do que conseguir o Eldrin. Porque a Eldrin você tem que fazer lá... Infortuna. Liberar todos os... Todos os... A parte mais difícil. É... Chatinho. Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Visão sobrevivência. Eu uso isso aqui, gente. Essa build aqui, ó. Da Eldrin. Sabe pra quê? Pra fazer arbitragem. Que é isso aqui, ó. Vocês vão entender rapidinho. É um bônus, tá? É um bônus pra você. Que quem quiser fazer isso vai gostar. Seguinte. Você consegue muito... Muita escultura e Atan. Tá vendo essa letra aqui, ó? Tá vendo aqui? Vamos ver... Arbitragem. Tá vendo? Arbitragem. Não defesa. Mas se tem uma arbitragem dessa aqui que você vai conseguir fazer sobrevivência. Tanto Corpus quanto Grineer. Tá? Só não pode fazer sobrevivência com ela no infestado. Porque você toma muito dano na vida, tá? Então assim... Sobrevivência, Corpus e Grineer. Vai com ela que você vai fazer GG, tá? O que que é bom isso aqui? Pra quem tá jogando aí. É bom você conseguir as esculturas e Atan. Ó. Vou mostrar pra vocês o quanto eu já peguei aqui, tá? Aqui, ó. Isso tá muito bem ainda, tá? Ó. Tesouro e Atan. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Ó. Tem 49 desse. 4. Que talpado. Ó esse aqui, quer ver? Eu tenho bastante aqui, ó. Eu tenho aqui... 4 desse. 3. Tem que fazer um pouquinho mais, né gente? Tem 49 desse, ó. É. Mas isso aqui eu não vou. Esse aqui eu não vou jogar fora, não. Porque esse aqui é... Veio da missão da Nightwave, tá? Eu tô instalando aqui, ó. Ou esse aqui, ó. Então esse aqui eu tô auto-instalando aqui, ó. Esse aqui vale muito, vale muito. Muito bem ainda. Tá? Vamos lá botar um barilho aqui. Depois eu já fiz um vídeo sobre isso, tá gente? Bom, resumindo o que a gente tem aqui, ó. A gente tem... Oxi. Eu perdi alguma coisinha a querer. O que que é isso aqui? Eu acho que ele veio no Bazar da Maru. O Bazar da Maru. O Bazar da Maru. Tá, tamo aqui, vai. Rapidinho pra vocês verem, vai. Já que eu cliquei sem ver. Quando você auto-instala uma... Uma... É, já tamo aqui. É o bônus, vai. Quem precisar. Esse aqui vai ser o bônus segredo. Foi lá na arbitragem, pegou um monte de escultura, preencheu. Vai vir aqui, gente, ó. Ó, esse aí é endo dos meus itens EATAM, tá vendo? Vem aqui, ó. Você vai oferecer os seus itens, ó. Vou oferecer os cinco aqui, pra vocês terem ideia. Confirmar, tá vendo? Ó, tem 17 mil de endo. Tá vendo? Por quê? Eu peguei bastante... Isso aqui veio nas missões diárias, tá? Ó, essa aqui, ó. Tem 41 dessas aqui, ó. Tá vendo? Não vou vender essa aqui, porque essa aqui tá, ó. O custo tá baratinho, tá vendo? 650 de endo, tá? Se eu vender ela... O Paada, igual essa aqui, ó. Vamos ver. Dá 2.700, tá? Gostei aqui, ó. Foram 20 mil de endo. Beleza? Vamos apertar essa aqui. Agora vamos sair de novo aqui. E vamos mostrar. Essa foi boa. É, foi um boa no segredo. Até eu. Nem eu mesmo sabia. Vamos lá, voltando. Mas assim, ela ficou bem mais forte, tá, gente? Então você tem duas opções aí de vídeo. Tanto é o Dream com rachada perseguidora, quanto a outra com o bloco do Void, tá? Então estamos aqui com a nossa e o Dream, pra finalizar aqui. Pra não ficar enrolando vocês muito. Tá aqui, tá? Então eu tô usando aqui, ó. Lembrando, a e o Dream só usa escudo. Ela não precisa de vida, tá? Então eu tô com, ó. Minha saúde tem 390, mas não é meu escudo. 5355. Uso o Guard e uso o Barre. O Barre, que eu uso porque, ó. Ao receber dano de escudos. 100% de chance de restaurar todos os escudos instantaneamente, tá? Então tudo que eu coloquei aqui, ó. Eu joguei um Daptation. Aí eu joguei escudo, armadura. Aí eu taca escudo nela, tá vendo? Mais armadura e armadura. Mais armadura, tá vendo? Deixando a armadura. Toquei um Vigor aqui, pra aumentar mais o escudo. E também mais escudo aqui. Basicamente seria isso, tá? Show de bola! E o legal, gente, que a minha chuchuquinha aqui, ó. Ela tá com 6 mil escudos porque eu tenho Link Shield. Tá vendo? Então praticamente ela não morre. Falou? Basicamente é isso, gente, tá? Vou repassar rapidinho aqui. A Celtra. Sem pessoa pede, né? Ah, não sei quem é a Celtrezinha. Ó. Minha Celtra. Não tem Riven. Tá bom? Tá aqui, ó. Você consegue ela em um planeta Urano. Na menção Ur. Show! Depois dá uma pausa no vídeo aí pra vocês copiarem a build. A Nucocuva. Tá? Tem vídeo sobre isso aqui também no meu canal. Beleza? Tá legal que ela tá usando radiação e corrosivo ao mesmo tempo, ó. Dois proc. E a minha Azulzinha. Que é a mesma que eu fiz lá fazendo santuário, tá? Conexão Vagget-Huang-2. Vagget-2-Huang, né? Punho Crosta. E incorporador Dokkan. Essa aqui tá com Riven. Essa aqui tá com Riven. Mas tá muito boa. O Riven dessas armas são baratinhos, gente. É baratinho, tá? Tá bom? Inclusivo e tal. Beleza, gente. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Essa foi a build e o Dream com o nosso Raio Jack. Fala, gente. Deixa lá no vídeo aí. Até mais. Valeu. Fui. Foi rápido até aqui, hein? E aproveitando, gente, que tá aqui, né? Se inscreve no canal. Não custa nada. É de graça. E mandar um abraço pro pessoal que anda apoiando o canal também aqui, ó. Tá? Tem aí o Luiz Augusto. Belkite. Luanderson. Fábio Romero. JR. Paulo Gomes. André Costa. Pijão. Brabo. Gabriel Paiva. Luiz. Antônio. DnS Lucas. Quem quiser apoiar o canal, tem um linkzinho aí. Ajuda nós aí. A gente fica grátis. Ah, favor, entrando nisso, né? Pô, deixa o like no vídeo que estamos até aqui, né? Deixa o like no vídeo. Deixa o like. Deixa o like. Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada. É de graça. Só apertar o dedinho ali. Alô. Tchau. Deixa o like, por favor. Tem essa maquininha aqui do lado, gente. Aproveitando aqui. Vocês são até agora. Que vocês não querem ir embora. E é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Essa maquininha aqui do lado, ó. Da navegação. Quebra muito galho, tá? Você pode vir aqui, ó. Navegação. Tá? Ó. Tem essa maquininha nova aqui, ó. Beleza? Aí você pode configurar. O Plexo seria a nossa nave, né? Foi configurar aqui, tá? Só vai repassar aqui, ó. Tá? Então, aqui. Dá pra brincar. Dá pra brincar com outras coisitas. Falou, gente? Então, até mais. Valeu. Deixa o like no vídeo, gente. E aqui são os meus que eu tô usando. Pulso e rajada perseguidora. Que é muito legal também. Falou. Até mais. Tchau.